A lei dos alimentos proibidos em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14 foi abolida? Texto escrito por Wesley Coelho No livro de Ato dos Apóstolos capítulo 10 versículos 12 a 28 Kefa, Pedro em Abraico, tem uma visão de animais considerados impuros para Deus e proibidos por ele mesmo Na visão, Adonai manda Pedro comer os animais impuros e o apóstolo diz que nunca comeria esses animais Será que o Eterno aboliu a lei dos alimentos proibitivos em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14? Para a grande maioria dos estudiosos e pregadores da Bíblia, sim, mas para o Eterno, obviamente que não No verso 28, Kefa diz Deus me mostrou que não devo chamar nenhuma pessoa de vulgar ou impura Por isso, a visão se refere a pessoas e não a comida Deus não revogou a lei dos alimentos em Levítico 11 e Deuteronômio capítulo 14 O próprio Yeshua disse Não pensem que vim abolir a Torá e os profetas Isso está em Mateus capítulo 5 versos 17 a 20 Yeshua aboliu a lei dos alimentos A questão já foi levantada em Marcos capítulo 7 versículo 19 E nós conseguimos perceber que não Yeshua não aboliu A lei dos alimentos não foi abolida Se você, meu irmão, que é cristão Mesmo não sendo cristão restaurado nas raízes da fé como eu Mas que você ama o Deus da Bíblia, o Deus de Israel Você quer aprender a guardar os mandamentos Não só a lei dos alimentos, mas todos os mandamentos como a guarda do sábado, as festas E outros mandamentos Você tem toda a liberdade através de Yeshua Aprender isso E guardar isso no seu dia a dia Mas faça sempre com amor a Deus Não faça por querer uma recompensa Faça por amor a Deus E você verá que a sua saúde será abençoada A saúde da sua família, da sua casa, dos seus negócios Faça, guarde os mandamentos Guarde a Torá por amor ao Eterno E não porque ele pode te dar a oportunidade do céu, de salvação Esse não é o objetivo O objetivo dos mandamentos é te limpar Para que quando chegar no dia do encontro com o noivo A noiva, que somos nós, estejamos limpos Limpos, ataviados Diante do nosso noivo Yeshua Amashir Por isso, nunca se esqueça Aprender os mandamentos É através Do amor ao Eterno Sempre por amor ao Eterno Cordial Shalom, Shalom Inscreva-se no canal Wesley Coelho Oficial Ative o sininho das notificações Deixe seu like Deixe seu like e comente É muito importante para o nosso crescimento E também não deixe de compartilhar Compartilhe nas suas redes sociais Um forte abraço E até a próxima Música Música Música